o pessoal mais um vídeo do canal digas para tudo e hoje vou mostrar para vocês esse olho mágico digital que eu comprei no site aliexpress um site chinesa e já bem conhecido pelos brasileiros é um produto que substitui aí o olho mágico tradicional da porta né que você utiliza para poder ver quem está chamando eu comprei ele pelo valor aqui de 110 reais arredondando né e paguei de frete o valor de 30 reais total aí 140 reais é ele demorou 11 dias para chegar né da china até meu endereço e é um produto que tem excelentes avaliações aqui no site né são 1513 pedidos 737 avaliações e praticamente cinco estrelas então vou mostrar para vocês agora é o produto e a instalação dele então está aí o produto pessoal ele veio muito bem embalado né sem nenhuma varia é inclusive chegou muito rápido né apenas 11 dias da china até o meu endereço e basicamente a caixa vem aí com o manual né com instruções em inglês e chinês vem também esse display né que é o que possibilita você vê a pessoa que está chamando do lado de fora atrás do display a gente tem esse suporte né que ele fica parafusado na porta e o display é preso nele através de encaixe então sempre que você precisar ali trocar as pilhas basta desencaixá-lo aqui a gente tem a câmera que fica presa do lado de fora da porta né que é o que possibilita aí gerar a imagem da pessoa que está sendo vista o interessante dessa câmera que ela também tem um botão de campainha então a pessoa que estiver chamando na sua porta ela pode utilizar esse botão da campainha ao invés de utilizar a campainha tradicional e por fim a gente tem aqui os parafusos né na verdade são três parafusos mas só é utilizado um é acredito que eles enviam os três para poder se adaptar aí a diferentes espessuras de portas bom agora vamos fazer aqui a colocação das pilhas para testar o produto ele utiliza quatro filhas palito e eu tô utilizando é pilhas recarregáveis e aqui eu tô soltando o suporte da parte de trás do display para poder encaixar o fio da câmera e fazer os testes de funcionamento bom então uma vez que você conectou ali o cabo do display já é possível gerar imagem para testar o funcionamento do equipamento então basicamente você pressiona ali o botão do meio do display e ele já começa a gerar imagem essa imagem ela fica por alguns segundos tá e depois o display desliga automaticamente é justamente para poder economizar as pilhas né o interessante também é que toda vez que alguém pressione o botão da campainha da câmera o display é ligado automaticamente e toda vez que o display é ligado ele também tira uma foto que você pode ver posteriormente bom pessoal a instalação vai ser feita nessa porta aí em breve eu vou trocá-la mas até lá já vou utilizando o olho mágico o primeiro passo é você remover o olho mágico antigo e para fazer isso você vai precisar de uma chave de fenda e vai encaixar essa chave de fenda ali numa pequena ranhura que tem no olho mágico e vai forçar para ele poder girar uma vez que ele afrouxar aí você continua a retirada com a própria mão para facilitar é de um dos lados da porta você segura e do outro lado você gira e aí ele vai sair com mais facilidade e é então tá aí o olho mágico antigo removido e agora a gente vai para fazer a colocação do novo bom então primeiramente você vai remover ali o suporte da parte de trás do display porque ele vai ficar fixo na porta parafusado em seguida você vai escolher um dos três parafusos que for mais adequado aí a espessura da sua porta a câmera obviamente ela vai do lado de fora ela tem uma fita dupla face ali que você precisa descolar para para poder prender na porta e o fio dela passa pelo meio ali do suporte posteriormente o display ele é simplesmente encaixado no suporte que está fixo na porta então nesse primeiro momento aqui pessoal eu tô fazendo a colocação da câmera né do lado de fora e mas sem tirar ali a proteção da dupla face é apenas um teste para ver como que ficaria e se eu teria algum problema e realmente eu tive como vocês podem ver a seguir o fio da câmera ele passa ali pelo meio do suporte conforme vocês podem ver aí na imagem e o parafuso ele entra logo abaixo e esse aí foi o problema que eu tive mesmo utilizando o menor dos parafusos enviado e ainda assim ele ficou grande então precisei cortar um pedaço dele é ou você poderia também levar numa loja de parafusos e pedir um com tamanho um pouco menor aqui eu estou demonstrando que você poderia cortar o parafuso com um arco de serra mas eu preferi cortar com a mini retífica porque trepidava menos bom aí está o parafuso cortado e agora a gente vai voltar lá para poder colocar a olho mágico definitivamente agora como a gente vai colocar o produto em definitivo então eu tô fazendo aqui a remoção da proteção da fita dupla face e em seguida você vai posicionar a câmera de forma que o botão da campainha fique para baixo e vai pressionar bem contra a porta para a fita dupla face fixar bem é importante fique bem alinhado para que a imagem no display não fique torta agora nós vamos para a parte de dentro da porta e aí você passa o fio da câmera pelo meio do suporte tem um furo específico para isso e aí basta parafusar e esse suporte na porta e depois encaixar o display e vai estar finalizado o serviço dessa vez como eu cortei um pedaço do parafuso então ele vai entrar completamente não vai ficar sobrando para finalizar pessoal basta aí agora encaixar o fio da câmera no display é acomodar o restante do fio ali atrás do aparelho encaixá-lo no suporte que já está parafusado na porta e agora uma demonstração da utilização do produto pessoal é perceba que se alguém pressionar o botão da campainha ela vai emitir o som né assim como uma campainha tradicional e logo em seguida o display ele já aciona automaticamente para você ver quem está chamando agora se a pessoa utilizar a campainha tradicional do seu apartamento aí aí basta que você mesmo pressione o botão de ligar o display e aí você vai ver quem é que está do lado de fora conforme vocês podem ver aí na imagem e por fim como eu disse lá no início do vídeo é toda vez que alguém pressiona o botão da campainha ou que você pressiona o botão para ligar o display ele tira uma foto e aí você pode navegar aí para poder ver essas fotos através desses botões para direita e para esquerda e ainda não sei é como que se dá substituição dessa foto se chega um determinado número e ela substitui automaticamente ainda vou analisar isso e depois eu coloco nos comentários então é isso quem gostou do vídeo dá um joinha se inscreva no canal e até o próximo vídeo Tchau Tchau